Eu sou o Beto Cesar, sou publicitário, cônsul honorário da Turquia aqui no Paraná e agora no dia 21 de julho eu vou atravessar o estreito de Bósforo na Turquia nadando. E vai ter um gostinho ainda mais especial porque vai estar ao meu lado nadando comigo essa travessia o meu pai. Sou Luiz Alberto Pai, junto com meu filho Luiz Alberto, Betinho, nós vamos fazer a travessia internacional realizada pelo Comitê Olímpico da Turquia, a travessia do Bósforo, sai do oriente para o ocidente, são seis quilômetros. O motivo até de fazer esse documentário é mostrar um pouco desse, da força desse laço familiar que se cria a partir de um objetivo comum. Então é sim, narrar a travessia, mas mais do que isso é narrar a força que tem dessa relação entre pai e filho, de que um nutre com o outro. Música 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 Música